Essa senhora que vai aparecer da imagem é uma senhora de bem, é uma pessoa de família que estava cirurgiada em casa, apenas ela e o filho. E de repente, o pai da criança chega à noite, vai ver as imagens do telefone e celular e uma imagem choca. Chama a atenção, por favor, coloque essa matéria no ar. Não é de hoje que histórias de fantasmas repercutem em veículos de comunicação e no dia a dia de muitas pessoas. Objetos pegando fogo ou levitando, ruídos e batidas sem explicação, vultos, imagens, possessão de crianças, que entre outras coisas parece mais um roteiro de filme de suspense. Mas há casos inexplicáveis de histórias ditas reais que são verdadeiramente assustadoras. Escritório assombrado, casas mal-assombradas, fantasma de Santo Antônio, mansão Winchester, fantasma de Infield. Esses são alguns dos muitos casos que causam arrepios, até nos mais céticos, e que ainda não foram explicados. Mas afinal, assombração existe? Os mortos voltam? Vultos são fantasmas? E quando a história deixa de ser apenas um disse-me-disse e é filmada por um telefone celular? Não falo de nada nos Estados Unidos e muito menos no velho continente europeu. Eu falo de um flagrante no bairro das Rocas. Genésio Pitanga. Aqui em Natal, é diferente? Miguel Weber, aqui em Natal não é diferente. A partir de agora, vamos acompanhar o depoimento de Guaraciara Agda, de 29 anos, moradora do bairro das Rocas, Zona Leste de Natal. Assim, eu estava deitada, me recuperando da cirurgia. Então, meu menino pequeno, de 5 anos, estava brincando com o celular. Passou os dias, no momento eu não vi nada, eu não percebi. Passou os dias, aí o pai mexendo no celular, viu a filmagem e perguntou se eu já tinha visto. Eu disse não. Ele disse, olha aqui, Guaraciara, essa filmagem que Guido fez. Aí, quando a gente olhou, presenciou algo estranho. Foi que aí a gente deu perceber que parecia assim, tipo, um espírito passando na frente da TV, né, na filmagem. Não poderia ser pessoa, porque só estava eu e o menino no quarto e a moça na cozinha fazendo as coisas. Então, daí, então, a gente queria perceber, saber o que era, porque gente não era. Saber que algo teria, estava ali no quarto sem a gente perceber, né, só veio perceber através da filmagem. Mas, medo, assim, não senti. Eu estava deitada assim, aí, quando ele se levantou, ele passou aqui no banco da televisão e passou bem ali. Na madrugada da segunda para a terça, eu dormindo, quando eu abro o olho, eu vi como se fosse um homem em pé alto, moreno, olhando para mim, dormindo. Só que eu não vi o rosto. Fechei os olhos, abri de novo, do mesmo jeito, comecei a orar. Rezei a oração de São Miguel, quando eu abri o olho de novo, já tinha sumido. Então, pode ter relação com esse vulto da sexta-feira que a gente viu, né. Porque depois dessa filmagem que a gente está comentando, aí que a gente pode ter deduzido que pode ter sido a mesma pessoa, o mesmo espírito, né. É impressionante. Eu queria que Pio, por favor, Pio Pio, voltasse à parte onde a criança mostra como foi que ela filmou. Porque é importante para a gente ver o espaço que existe no cômodo e que é impossível que alguém passe e se esconda. Porque quando termina a televisão, já começa a parede, Genécio Pitagá. Tem uma parede, não é isso? Exatamente, é um metro, menos de um metro, Miguel. E outra coisa, duas coisas que eu prestei bem atenção, Miguel. A inocência, a pureza da criança, quando ele narra. E a segunda coisa, em off, eu conversei com a dona Guaraciara. Miguel, ela adiantou, eu perguntei do histórico da casa. Ela adiantou, eu não estou fazendo pré-julgamento, eu não estou expondo opiniões, eu estou só repassando, narrando o que ela me falou. Ela falou que o histórico da casa, já morreram duas pessoas, eu não estou querendo induzir, nem levar, é, 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 querer chegar para formar opinião a você, telespectador, de maneira alguma. Mas eu estou falando que, ela falou, Miguel, que duas pessoas já morreram lá, inclusive uma teve o corpo velado. Eu não acredito muito em um fantasma. Teve, Genésio, teve um detalhe que é importante, não pode passar a desprecidência. Pronto, para aí, por favor, Piu Piu. Volta um pouquinho essa imagem. Antes de fazer o comentário, que eu ia fazer aqui, porque ela disse que teve um outro fato com ela, que ela chegou a ver um homem, fechou os olhos, viu novamente e fez uma oração. Mas nessa parte aí, gente, a imagem que você viu do vulto, passa na frente dessa televisão, certo? Vamos imaginar que fosse alguma pessoa, que fosse a mãe, que fosse qualquer outra pessoa. Não tem espaço, Miguel. Aonde essa pessoa iria se esconder? Exatamente. Aonde essa pessoa iria entrar e se enfiar? Porque a televisão, ela é colada na parede e não tem saída e nem espaço atrás da televisão, para que possa uma pessoa passar ou um vulto passar. Se nós pudermos agora, Piu Piu, colocar, você veja, querido telespectador, veja bem essa imagem. Essa imagem aí que a gente está mostrando. Veja que não tem espaço, depois da televisão, para qualquer pessoa se esconder ou sumir. Eu queria que você visualizasse bem. Bota essa tela cheia, deixa a tela cheia, Piu Piu. Está aí os pés da criança, o local onde foi que a criança filmou. Agora vamos voltar à imagem, à imagem do vulto, para que as pessoas, a partir dessa imagem, vejam o espaço pequeno que tem e o que acontece com o vulto. Aonde o vulto vai passar o suposto fantasma, ou vulto, ou seja lá o que for, que aí um técnico, ou um religioso, ou alguém precisa vir aqui ao programa para explicar, se é um fantasma, se foi defeito o telefone celular, se é imagem sobreposta, se é montagem. Montagem não é, porque nós estamos falando de uma família de bem, de uma senhora de bem, de uma senhora simples, humilde, de uma casa humilde e de uma criança, que dificilmente pela idade que ela tem, ela poderia criar uma história dessa. Exatamente. Está aí gente, olha o vulto passando, vocês viram o espaço qual é, aonde danado esse fantasma vai se esconder, se for uma pessoa. Para onde ele foi, de onde ele vem, Piu volta um pouquinho mais, quando ele aparece ali naquela parte clara, pode voltar no ar mesmo, aí vai devagarzinho mais, 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 está aí ó. Olha que coisa impressionante, o danado do fantasma sai do nada e vai para lugar nenhum, porque ele sai do nada ali, solta aí Piu. Lá vai, vai, passa da frente da televisão, atrapalha o programa do menino e entra na parede como se estivesse indo para a casa de Bruno, fazer uma visita para ele. Miguel. Eu, oi. Olha Miguel, não atrapalhando aí o seu raciocínio, inclusive os moradores da rua São Jorge já estão procurando o padre Zemário, ele que é o paroco da igreja Bom Jesus, ele é exorcista, entendeu? E ele vai tentar dar uma espécie de explicação, Miguel. Eu queria, inclusive, se fosse possível, a gente convidar, e essa que é uma figura muito respeitada, um dos religiosos mais respeitados desse Estado, que tem um histórico fantástico frente à igreja católica, o padre Zemário, que ele pudesse vir mostrar para a gente, conversar com a gente, falar sobre esse assunto. O que que isso acontece? Miguel, os mais supersticiosos já estiveram na casa, e o número da casa, tem um detalhe, Miguel, 544, qual é? Peraí, o número da casa é 544, 5 e 4, 9, 9 com 4, 13. Exatamente. Casa número 13. Genésio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.